É oficial! Horácio Gonçalves já não é selecionador de Moçambique. Depois de ter falhado a qualificação para o Mundial 2022 que será realizado no Qatar, o selecionador deixa Moçambique numa posição a desejar. Está a começar o teu, o meu, o nosso programa Remate Semanal. É isso mesmo, caros internautas. Está a começar o teu, o meu, o nosso programa Remate Semanal. Para esta semana temos informação a nível de esporte para ti, para que estejas a par de toda informação local, nacional e internacional com assuntos relacionados ao desporto. Quer dizer que o Horácio Gonçalves já não é selecionador de Moçambique, depois de ter falhado a qualificação do Mundial para 2022. Após ter quatro jogos, este teve um registro muito que deixava o amante do futebol a desejar. Quatro jogos realizados, este teve três derrotas, um empate, um golo marcado e cinco sofridos. Com este resultado, a federação não tinha mais o que fazer, a não ser demitir o selecionador Gonçalves, ou melhor, Horácio Gonçalves. Após o anúncio da saída do selecionador Horácio Gonçalves, temos aqui os rumores que diz que o Chiquinho Conde é o treinador, o selecionador indicado para dar continuidade com o projeto da Seleção Nacional de Futebol. Os amantes do futebol deixam os seus pontos, os seus palpites, acerca deste interpédio que está a acontecer na Federação Moçambicana. Já deixando já para a seleção, vamos para o Moçambola, o Campeonato Nacional, que nos proporciona sábado, domingo, o melhor do futebol nacional. Dizer que este domingo teve a jornada 22, que findou a jornada 22, jogos que tivemos grandes jogos de destaque entre o Black Bull e o Costa do Sol. De referir que o Black Bull ainda está na tabela classificativa no primeiro lugar do Campeonato Nacional, este, que matematicalmente, perdendo o jogo que irá defrontar com o Ferverde Lixinga, poderá já estar tranquilamente na primeira posição. E jogo contra o Costa do Sol, o Costa do Sol perdeu por uma bola sem resposta na casa do Black Bull. O Ferverde Maputo também recebeu e saiu num empate com o Ferverde de Nampula. Jogo este, que o Ferverde de Nampula esteve a perder, mas conseguiu consolidar-se e trazer o empate para a província de Nampula. Também, não deixando de trás, esteve também a decorrer o jogo da Liga Desportiva de Maputo, contra o Teste África, jogo este, que saiu mesmo com um nulo no marcador. E para cá, já no distrito de Nampula Porto, o Ferverde recebeu, na sua casa, num jogo de muita intensidade, porque era um jogo que dava a manutenção total do Ferverde de Nampula. Desde já, vamos acompanhar esta pequena reportagem do outro lado do campo, onde as emoções aconteceram aqui, na cidade de Portuário. Depois da Parade de Moçambula, para o compromisso nacional, o Ferverde de Nampula recebeu o seu homólogo de Lixinga. Jogo a contar pela 12ª jornada do Campeonato Nacional, os locomotivos de Nampula entraram determinados, num jogo onde era tudo ou nada pela sua manutenção da prova. Logo aos 5 minutos, João faz gostinho ao pé e abre o placar para os donos de casa. Os visitantes não ficaram parados e no minuto 14, Jay empata a partida para o Ferverde de Lixinga. 45 minutos jogado para o intervalo e no minuto 1 de compensação, o Ferverde de Nacala volta a ficar frente ao marcador, numa recarga que sobrou para o Diniz, contra a qualidade, este balança e rede. 2-1 para o Ferverde de Nacala e as equipas recolheram-se para o intervalo. E na segunda parte, as equipas voltam para o palco das emoções. Logo nos primeiros minutos, os nacalenses quase deletavam o marcador. Mas o guardião de Lixinga saiu bem na foto, numa defesa de classe mundial. 90 minutos esgotado e o placar sobe, indicado 4 minutos de extra, mas o jogo terminava com o resultado 2-1. Voltar aqui, sabíamos que ia ser difícil, mas pronto, a minha rapaziada bateu-se duro, conseguimos controlar o jogo, queremos controlar mais o jogo. Pronto, na primeira parte não conseguimos produzir o nosso jogo. Questões de vento, a equipa da casa sufocou-nos, temos que 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Acho que teve uns 7, 8, 9 cantos na primeira parte. Mas nós continuamos a treinar, eles marcaram o sede, continuamos atrás do resultado, com a nossa calma, a nossa maneira de jogar humilde, chegamos ao empate. Quando todos esperávamos que íamos ao intervalo com o resultado igualado, aconteceu uma falha, uma falha de comunicação, o adversário aproveitou-se. Segunda parte, viemos fazer aquilo que é o nosso futebol, aquele que é o Lixinga que eu gosto de jogar. É pena que a minha equipa não ganhou, mas eu dou os parabéns à minha rapaziada pelo sacrifício. Parabenizar a massa associativa do Ferroviário de Nakal, por termos atingido aquilo que eram os nossos objetivos, que passava pela manutenção. Eu acho que com a vitória de hoje, definitivamente, acabamos garantindo a manutenção da equipa para a próxima edição do Moçambola. Indo propriamente ao jogo, eu acho que dominamos todo o jogo. Não fomos frios na finalização, muito cedo tivemos um golo madrugador, mas numa infantilidade nossa, acabamos oferecendo um golo. Estou muito acardecida com esta manutenção, porque estávamos afilitas, porque não contávamos com essa manutenção, mas, por causa do Ferroviário de Lixinga, o nosso mônimo veio, por seguirmos passar, passamos, muito obrigado. Já antes deste jogo, em termos matemáticos, olhando para a tabela classificativa, nós já tínhamos a manutenção garantida, hoje só viemos consolidar apenas. Não teria um melhor presente que este, jogar em casa com um grande adversário, o Ferroviário de Lixinga, e premiar os adeptos com uma vitória e um grande espetáculo de futebol. É desta forma que vemos um ponto final nesta partida entre o Ferroviário de Nakala e o Ferroviário de Lixinga. Ferroviário de Nakala, saiu vencedora por duas bolas a uma. Assim, vemos o ponto final nesta partida, com as imagens de Vermelho, Moussa Fakira, para a PAC TV. Depois de estamos acompanhando esta reportagem, vamos agora para a Inglaterra, no Campeonato Europeu, onde vamos falar da Primeira Liga, jogo este, que o Manchester United saiu derrotado por Leicester City por quatro bolas a duas. O jogo onde o Bruno Fernandes falhou o grande penalti, que poderia dar chances ao Manchester United. Mas, infelizmente, o Manchester United deixou, ou cruzou-se os braços, e o Leicester City saiu vitorioso da partida. É assim, no futebol, tudo é esperançoso. Tu não podes dizer que, pá, nós aqui não vamos, ou menos no futebol, no esporte. A esperança é a única coisa a morrer. E falando de esperança, nós temos a seleção de San Marino, que está desde 2004, sem ganhar mil jogos. É isso mesmo, desde 2004, sem ganhar mil jogos. teve um total de 150 jogos perdidos e 5 empates. Mas a seleção não desistiu. Mas como a esperança é a última coisa a morrer, como é a última coisa a morrer, meu caro internauta, não saia daí. Fique ligado, porque nós temos mais informação para lhe trazer desde já. Vamos a um curto intervalo. Voltamos já já, no Piscar de Olho. Não saia daí. Não saia daí. Estamos de volta depois de um curto intervalo. E estamos aqui, estando aqui, temos aqui também nossos convidados para hoje, que é o grande Stélio e o Sérgio. Estarão aqui esses para desembarcarmos um bocado do desporto a nível local, nacional e internacional. Mas não se esqueça de ativar o sininho das notificações, dar um like, seguiram as nossas páginas do Facebook para estarem a par de toda a informação. Estamos aqui a darmos um desenrolar no desporto da Liga do Campeonato Europeu, concretamente na Inglaterra, onde o Manchester United perdeu pelo Leicester City por quatro bolas a duas. Também dizer que o Newcastle, o clube, sensação de atualidade, o clube mais caro, mais rico do mundo, recebeu o Tottenham e Newcastle com dinheiro. Epa, não conseguiu deixar que o Tottenham desse a sua classe, a nível de futebol. E o Newcastle perdeu na sua casa com os seus dólares e dólares, mas o Tottenham veio para mostrar futebol. Isso quer dizer, o dinheiro não é tudo na vida. E o Newcastle perdeu por duas bolas a três e é assim, futebol é futebol. A bola joga-se com os pés e não com o dinheiro. Saindo já para a Inglaterra, vamos para a Espanha, na La Liga, onde o Villarreal perdeu diante do Sassuna, o Sassuna, se pode dizer, em jogo este que muitos adeptos amam do futebol, não acreditavam, visto que o Villarreal é a equipe que carregou o troféu da Liga Europa. Mas, epa, o Sassuna não cruzou os braços, foi até lá na casa do Villarreal e arrancaram os três pontos ao Villarreal. E também o Barcelona teve a sua classe depois de quatro, cinco jogos com resultados a não desejar. Veio também neste domingo, onde este também mostrou a sua classe. Recebeu Valencia, o poderoso Valencia, em Camp Nou e venceu por três bolas a uma. Gol apontado por Ansofati, Coutinho e Mércio de Pai, de penalti. E os catalões? Festa. E como é festa, e aqui também estamos em festa, porque o remate semanal traz para si o melhor do desporto a nível local, nacional e internacional. E para a Itália, na Série A, o Assemilla saiu vitorioso no seu jogo contra o Verona por três bolas a duas. O Napoli ganhou o Torino por uma bola sem resposta. e o grande jogo do Campeonato Italiano. Estamos a falar de dois jogos importantíssimos, em que o Lazio de Roma esteve a perder por uma bola sem resposta com o Inter. Mas nos minutos finais, redimiu-se e saiu vitorioso. É isto mesmo, saiu vitorioso por três bolas a uma. Ninguém acreditava, mas futebol é futebol, joga-se com a cabeça e com os pés. E não só, a Juventus, falando da Juventus, meus caros internautas, parece que a Juventus está mostrando o seu crescimento a cada jogo. Isto é, jogo por jogo. Teve um jogo muito difícil contra a Roma, ninguém acreditava, mas futebol é isto, são emoções, e tudo e venceu a Roma do Special One. O Special One nada mais, nada menos que o português treinador José Mourinho. É isso mesmo, José Mourinho foi até na casa do Jardim Juventus perder por uma bola sem resposta. Uma bola sem resposta sabendo que a Roma neste ano está super recheada com o Special One. Mas, repa, são coisas de futebol. A vida é assim, futebol é assim. Produção, produção, temos aí já os nossos convidados no backstage. Ok, a produção diz-me que os convidados ainda nos fizeram presente, mas não saia daí porque o nosso plantel vai deixar para si, para mim, para todos nós, o melhor do debate a nível futebolístico aqui, na Pac-TV, onde tudo acontece. Remate, semanal, e não só, mas, 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 mais programações, então, deixe seu like aí porque tudo aqui acontece. Já vamos dar uma saltada para o, mas, antes de darmos saltada para o basquetebol, nós temos aqui a curiosidade da semana. Esta curiosidade, meus caros internautas, não podem deixar passar porque é a curiosidade que, do momento, do momento, eu sabia que você não sabia, eu sabia que você não sabia, mas, aqui na Pac, a Pac-TV para trazer para si o que você não sabia. O remate semanal traz para si coisas do futebol que deixam-te com a boca aberta, mas, futebol é futebol. É assim, então não sai daí, temos a curiosidade da semana. Deixa aqui vos dar um pequeno um pequeno conselho. É assim, nada no mundo, nada no mundo é permanente para sempre. Coisas bonitas vêm, coisas bonitas vão. Assim é feita a vida no mundo. Então, o remate semanal preparou um trechinho para si amante do futebol, para si amante do futebol, um trechinho dos melhores jogadores que já existiram a nível do mundo. Então, temos aqui o top 5. Top 5 este, trazemos para si os melhores lances dos melhores jogadores que já existiram no mundo do futebol mundial. então, top 5 é mais uma rubrica aqui do remate semanal que traz para si o melhor do melhor do futebol. Então, não fique desligado, ative o sininho de notificações para estar a par de toda essa informação. E, falando de informação, o futebol dizer que o Chicago Sky é o campeão da WNBA. Chicago Sky é o campeão da WNBA. este derrotou o Afonix Mercúrio por 70, por 80, se posso dizer, Salvoeiro por 80, 74. Então, o Chicago Sky é o campeão da WNBA no basquete norte-americano. Vamos para nossa curiosidade. Sabia? Eu sei que você não sabia, o Chicago Internauta também não sabia, mas a curiosidade da semana vai deixar você, o Chicago Internauta, meio mais. Aqui, nós trazemos para cima o vídeo das curiosidades. Conhecem o Thomas Suessway? Não! Thomas Suessway, sim! Este é um jogador africano que esteve numa partida de futebol, uma partida que vão ter 90 minutos mais de compensação. Mas este jogador, o Thomas Suessway, produção, prepara a imagem do Thomas Suessway para o caro internauta estar ligadinho, saber quem é esse Thomas Suessway, o africano, que fez? 90! Mas antes disso, subscreva-se no canal, ative as notificações porque as curiosidades aqui nunca param. Sim, estava a dizer que o Thomas Suessway é o jogador que fez 90 minutos numa partida sem sequer tocou-se na bola. Isto é, sem sequer tocou-se na bola. É isso mesmo, o caro internauta. Não fique surpreso. O Thomas Suessway teve numa partida onde fez 90 minutos sem tocar na bola. e este em campo. Então, esta foi a curiosidade da semana. Pela semana temos mais curiosidade, mais top 5, mais remato semanal, mais informação porque a Pacto TV está aqui para lhe proporcionar o melhor do desporto. Produção, os convidados chegaram ou não? Estou a receber aqui a indicação dos nossos convidados da produção. desculpa que os nossos convidados ainda nos fizeram presente nas nossas instalações mais remato semanal com ou sem. As coisas que acontecem porque estou aqui estamos aqui para lhe servir você, o nosso caro internauta, o nosso patrão, o desporto não pode ficar. Então, meu caro internauta, nossa senhora desculpa, os nossos convidados nos fizeram presente, mas essas eram as informações que tínhamos para si. Fiquem ligados, a Pacto TV é isso, trazendo para ti o melhor do desenvolvimento a nível local e no mundo. Eu sou o Moussa Fagueira, o vosso galã de futebol, o vosso chapadej. Fica bem, até a próxima. Tchau, 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 tchau.